Bem-vindos ao mil filmes que você precisa assistir e hoje temos um clássico moderno. Mas antes, tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo! Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo e assina o canal pra não perder nada! Em Quem Quer Ser Um Milionário, um jovem indiano que trabalha servindo chá em uma empresa de telemarketing consegue participar do programa de televisão Quem Quer Ser Um Milionário. Ao longo que as perguntas são sendo feitas, o rapaz vai encontrando as respostas em acontecimentos da sua vida, como em sua infância difícil e adolescência conturbada. É um filme muito emocionante e com uma estética incrível. A sua narrativa é construída de uma forma muito criativa, tendo se tornado um clássico, além de um dos melhores filmes do ano. Foi um sucesso absoluto em premiações, tendo sido indicado a 10 categorias no Oscar. E impressionantemente venceu 8 delas, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção. Esse foi o primeiro grande filme do ator Dev Patel, que também ficou conhecido recentemente por sua atuação em Lion, Uma Jornada para Casa, em 2016. Com uma direção maestral, o filme entrega o que pretende rapidamente e você se sente completamente envolvido desde os primeiros minutos. Quem quer ser um milionário? Com certeza é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na NetNow. Até o próximo filme. Take 04. Viva o sonho aqui. Viva o sonho aqui.